Música como ferramenta de concentração. Muitas pessoas têm uma enorme dificuldade em se concentrar num único assunto. Vivemos num tempo onde nossas mentes são bombardeadas de informações a cada segundo. Isso parece bom, mas acabamos nos tornando pessoas totalmente mediatistas e não conseguimos nos concentrar em uma única tarefa. Às vezes, uma música tranquila por 5 minutos pode ser um fator importante para algumas pessoas conseguirem se acalmar e se concentrar em uma única coisa.